E aí, trabalheiros! Estamos aqui na casa da mãe da Laís. A minha mãe aqui, ó, se escondendo da câmera. E estamos prontos para ir para o evento. Na verdade, não completamente pronto. Eu tenho que resolver algumas coisas, mas eu preciso ir porque a gente vai devolver o carro. A gente alugou esse carro por apenas um dia, porque senão fica muito caro, né, nos outros dias. A gente vai passar vários dias em São Paulo, mas a partir de hoje, mais tarde, a gente vai ficar só de Uber, transporte público, metrô, etc. Então, eu vou correr para devolver o carro, enquanto a Laís vai ficar aqui e vai resolvendo outras coisas. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar o meu lado do dia, depois o outro lado da Laís. E aí, a gente se junta e, mais tarde, é o evento do TikTok Awards. Enquanto o Renan foi lá entregar o carro, eu estou aqui, ó, com a Dona Vick. Ai, gata bava! E linda, que eu estava morrendo de saudade. E estou esperando a minha tia apertar a minha roupa do TikTok Awards, porque eu acabei comprando uma roupa muito grande e só tinha tamanho grande. Então, ela está fazendo uns ajustes. Essa sorte que é minha tia costureira. E a Vick está querendo brincar. E aí, daqui, eu ainda vou fazer as unhas, fazer a sobrancelha, comprar coisa para arrumar meu cabelo. Vixe, o dia vai ser longo! Acabei de devolver o veículo para a locadora aqui no Shopping D&D, porque o TikTok reservou uma diária no Hotel Hilton para a gente ficar daqui do hotel, ir lá para o evento com o transfer deles. E aí, depois a gente volta para cá, passa a noite aqui. A gente vai ficar mais tempo em São Paulo, então, nos outros dias, a gente vai ficar na casa da mãe da Laís, na casa da minha família. Mas hoje, dia de premiação, a gente vai ficar no Hilton. Eu estou vindo primeiro, já para fazer o check-in, mas mais tarde a Laís vem me encontrar. Finalmente, depois de ajustar a minha roupa perfeita para hoje à noite, estou aqui dentro do Uber. Barulhinho do GPS. E agora eu vou começar a arrumação, né? Primeiro eu vou fazer essa sobrancelha que está pedindo, depois eu vou ver o que eu faço com a minha unha, e aí eu vou encontrar com o Renan. Passei no shopping para comprar um almoço rápido, agora vamos lá para o quarto do hotel. Já estou aqui no elevador. Olha a quantidade de andares que tem nesse hotel. Mas, gente, nós estamos no vigésimo andar, e vamos lá, carregando um monte de coisa na mão. Nosso quarto é o 2006. Vamos ver como que é um quarto de hotel chique. Tem uma cama, obviamente. Aqui tem um banheiro, mas no banheiro tem uma banheira. Será que a gente vai usar essa banheira depois do evento? Provavelmente. Bom, voltando aqui para o quarto, tem um escritório, onde eu já coloquei meu notebook para carregar alguns arquivos. E essa vista de São Paulo. Nós estamos no vigésimo andar. Aqui é a vista para o bairro Berrine. Aqui é o centro empresarial Senum. Ali atrás é a marginal Pinheiros. Só sou eu com a minha sobrancelha pronta, maravilhosa. Essa aqui é a culpada, Rosana. Estava com saudade. Muita saudade. A última vez que eu tinha feito a minha sobrancelha, tinha sido para casar, que foi com ela. E aí depois a gente começou a viagem, e aí eu mesma estava me virando o Renan lá. Estou se virando bem, tem talento. Não, gente. Olha a diferença dessa sobrancelha. Agora eu vou continuar a minha saga aqui, ver se eu consigo fazer essa unha que está nesse estado. Continuando o meu dia de arrumação. Vim fazer as unhas. Terminando de fazer a unha do pé. E aí agora sim eu vou lá encontrar o Renan. Só dei uma passada rápida lá no hotel. Ninguém vim filmar para vocês, ó. Peguei aqui um lanche que o Renan comprou para mim. E cheguei com quem? Quem reconhece? Essa moça bonita aqui, ó. Que está a ser mais bonita ainda. Reencontro, viajante. Reencontro. Traveleiros e Mochumim. E não, né, gente. Cheguei aqui no salão. A primeira coisa que a moça perguntou. Vocês são irmãs? Parece, mas não. Irmãs de alma, só se for. Ah, e agora vamos ficar bonita, né? E comendo mais. Mais bonita. Mais bonita. Aí, ó. Tá vendo? Gostei dela. E olha só esse resultado, minha gente. Estou maquiada. Eu mesma dei um tapa aqui nesse cabelo. Cadê? De vez em quando a gente sabe se arrumar. Marina também já está no penteado. Gata. Só falta o quê? O look. Então a gente está indo lá para o hotel agora para se trocar. Meninos já estão lá loucos, porque já era para a gente estar lá meia hora. Estamos só um pouquinho atrasadas. Mas faz parte, faz parte. Prontinha. Agora a gente... Olha esse look, minha gente. Está no look arrumado. Fala aí, vocês... Tirando no nosso casamento, vocês não viram a gente assim fazia muito tempo, né? Agora a gente vai pegar a van que vai aqui do hotel para levar a gente lá para o evento. E falando em casamento, olha esse look aqui. Quem reconhece? Olha só a roupa arrumada que eu tenho, fora as roupas de aventura. Que a gente carrega na bunda lanche e tudo mais. Então eu trouxe para cá para vestir a caráter e também vamos lá no evento. Mas olha quem está aqui. Mocha Mi. Michel e Marina também foram indicados ao prêmio, junto com a Ruivinha de Marte que está ali. Tem um monte de gente famosa aqui, como essa mulher, essa aqui. Nossa, super famosa. E para completar o bonde de viagem, olha quem está aqui. Amantinha do Prefiro Viajar. Vamos, vamos que está começando. Vamos embora. Está gostosinho. E dividir essas experiências boas com a gente, na categoria Resenha de Viagem. Vamos levar junto. Os indicados na categoria Resenha de Viagem são... Traveleiros. Foi incrível. A minha aluna parece, não é? Mocha Mi. Você não vai acreditar em que eu não quero. Prefiro viajar. Daniel Faiukiri. O que é que eles queriam nas coisas, perna sobre perna. Vaz onde? Ah, e é bom porque a gente se sente viajando juntos, né? A gente se sente viajando juntos. Gente, vamos ver quem ganhou? Vamos lá? E o vencedor na categoria Resenha de Viagem com a Urb é... Amandinha, cadê você, Amandinha? Amandinha! E agora são três horas da manhã e o que a gente vai fazer aqui no hotel? Deitar na cama? Deitar na cama? Dormir? Não! Estamos aqui, ó... No banheiro. Ela está tirando a maquiagem. Importante, né, gente? Tirar o reboco da cara pra dormir com a pele limpinha. E a gente vai aproveitar algo que é sempre uma... Não é que é difícil, mas que é sempre com parcimônia no motorboob. Que é tomar banho. A gente toma banho economizando água. Aqui, a gente não precisa economizar água. E tem uma banheira? Ó, o que tem na banheira? Água. Pintinha. Então é isso, minha gente. Uma boa noite. Vamos curtir a nossa noite aqui. Boa noite, traveleiros! E aí, traveleiros! Qual é a primeira coisa a se fazer quando você acorda num hotel? Pense. Café da manhã, né, minha gente? Acordamos aqui cedinho, animados para aproveitar o que o hotel tem a oferecer antes do check-out, porque foi uma diária só, então... Então vamos aproveitar. Não só café da manhã, mas também estou com roupa de ir pra piscina. Então bora começar esse dia gostoso. Chegamos na piscina. Vamos fingir costume, né, que a gente está em lugar assim, ó, chique, todo santo dia. Geralmente estamos em lugares lindos, mas nesse nível de luxo, aqui é climatizado, a água da piscina é quentinha e tem uma vista linda da cidade de São Paulo. Olha a pontinha estalhada aqui. Imagina, curti uma piscininha. Olha o Michel, a Marina ali, ó, do canal Motion Me. Ali atrás tem uma hidromassagem também, a gente vai chegar lá. Mas tudo isso com essa vista de São Paulo. Abandonei o Renan hoje, ele está lá, ficou resolvendo as coisas dele, trabalhando, porque eu vim, sei o quê, vim ser menina, gente. Vim fazer coisas de menina, brincadeira. Vim fazer coisa que eu queria fazer, porque a gente é viajante, mas a gente também é vaidosa, também cuida de si. E eu estava louca para fazer a minha coloração pessoal. Então eu estou aqui no Espaço My Love com a minha amiga Amanda, que está aqui. Olá, pessoal! E ela vai fazer para mim coloração pessoal. Quem não viu ainda, quem não sabe, eu sei pouco, vou aprender hoje. Mas é aqueles vídeos que a gente já viu, né? Que viraliza aí o pessoal colocando pano. Aí você vê que com uma cor as pessoas ficam mais... Com a pele que parece estar mais viva, mais colorida. E tem outras que fica pálida, apaga a pessoa. E isso vai ajudar muito para eu arrumar meu guarda-roupa lá para o motorhome, que é pequenininho. Então eu conhecendo um pouco mais sobre coloração pessoal, conhecendo o que eu quero... Ela vai me ajudar também com consultoria de estilo armário cápsula para mudar totalmente o meu estilo no motorhome. Sim, vai ser um processo muito incrível. Eu tenho certeza que vocês aí que estão acompanhando vão gostar super de assistir esse vídeo no canal. Então, ó, vamos lá começar aqui esse momento. Ela já montou tudo aqui, ela vai me explicar agora. E conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Agora que eu já entendi tudo sobre as cores, a Amanda está aqui com alguns tecidos que ela vai passar aqui, né? Para a gente poder ver o que fica melhor em várias categorias. Ela vai explicar melhor conforme ela for colocando? Sim. O que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o tipo da beleza da Laís, que seria a temperatura, intensidade e profundidade. A gente começa agora passando o tecido de profundidade, que seria para ver se ela fica melhor com as cores escuras ou claras. Vamos lá? Então aqui são as cores escuras. A gente já consegue observar que quando a gente coloca as cores escuras aqui, acaba escurecendo um pouquinho o rostinho da Laís, acaba trazendo algumas sombras, né? E aí quando a gente coloca as cores claras, ele dá uma clareada, fica muito bonito, traz um vício. A gente consegue encontrar harmonia aqui. Então, essa daqui é uma primavera clara, essa é a primavera brilhante, e esta é a primavera quente. Quando a gente passa o tecido de primavera quente ou primavera clara, elas ficam bacanas, porém quando a gente traz o tecido de primavera clara, ela fica muito mais harmônica e muito mais bonita. Então chegamos ao resultado, que a Laís é uma primavera clara. Gente, achei minha cartela de cor. É linda e eu vou mostrar para vocês. Aqui está a minha cartela de cores, a primavera clara. E é muito legal, porque tem aqui na cartela, não só as cores que eu posso usar, algumas dicas de combinação, mas também cor para maquiagem, para batom, para quando eu for fazer uma maquiagem, tanto base, né? Tipo sombra, o como escolher algo que vai harmonizar o meu rosto. Porque a Amanda estava falando, as cores você pode usar nas roupas, na parte de baixo também, seguir a sua cartela, mas o que mais influencia é a parte de cima, porque aí é o que contrasta mais com o seu rosto. Então, gente, ó, vocês vão ver, essa viajante aqui está muito fashion, vocês não têm noção. Olha o tanto de opção de cartela de cor que tem. Já garantia a minha, se você quiser garantia a sua, vou deixar os contatos da Amanda aqui na descrição. Ela atende aqui na Zona Norte de São Paulo, no espaço My Love, ou então ela pode ir até a sua casa também fazer essa coloração pessoal para você, porque é muito legal. Continuando toda essa minha jornada aí, de aproveitar que estamos em São Paulo, fiz coloração pessoal, e aí chegou a hora de eu vir em um lugar muito lindo, muito maravilhoso, com uma pessoa que eu acompanho ela nas redes sociais, ela está já há muito tempo, continua acompanhando, que é a Gi, que está aqui preparando, já dá até pra ver o que será que eu vou fazer. E aí eu resolvi que eu queria tatuar com ela. O quê? Não sei ainda. A gente vai descobrir. Vamos descobrir. Passei algumas ideias pra ela, algumas coisas que eu gosto, ela vai criar um desenho único, maravilhoso e lindo pra mim, eu estou muito feliz. Comecei aqui, gente, não estou me sentindo nada de dor, está gostoso. Nem parece tatu. Não, é um arranhadinho gostoso, assim. E o conceito da tatu, a gente, eu tinha uma ideia, né, que eu queria alguma coisa relacionada à viagem, e eu queria muito as coisas que eu gosto do traço da Gi, que é, por exemplo, as flores, esses traços mais orgânicos e tal. E aí a gente conversou, ela desenhou no meu braço, eu adorei, e ela já está passando a maquininha, a gente nem fez o decalque. Então está sendo um freehand. Um freehand. E, sério, acho que só a Gi para eu fazer algo freehand, porque tem que copiar muito no artista, e é isso, é arte. Estou muito feliz. Depois eu explico exatamente o que eu estou fazendo aqui para vocês, por enquanto eu vou deixar no suspense e receber aqui essa arte na minha pele. Estou muito feliz, sério, gente, vocês não têm notão. Finalizamos a minha tatu, e eu estou tão apaixonada, gente, sério, olha isso. Com o braço, assim, nessa posição, a gente vê as flores, e aí quando eu viro, dá para ver, eu tenho uma viagem, tem a rosa dos ventos, a direção, a estrada, olha que coisa mais linda, a estrada na composição. O Nil com essa tatu, que são coordenadas geográficas, no intercâmbio que eu fiz, que me fez conhecer o Renan, então já tem tudo a ver com viagem. E aí aqui as flores, o toque de arte da Gi, que eu acho incrível. Sério, eu confio muito nela, eu nunca achei na minha vida que eu ia fazer uma tatu assim, free hand, mas eu amei. Cada traço que está aqui, eu estou apaixonada. E eu que sou muito paga-pau da Laís, resolvi fazer uma tatu também. Também vai ser no braço, com uma ideia, um conceito bem diferente do dela, e a Gi já está aqui, esse foi um misto, ela fez parte no decalque, e em parte no free hand. E está ficando muito legal a ideia, olha só. Ele está no processo, já está ficando linda a tatu dele. E aí, Rê, doeu? Está doendo um pouquinho. Agora na mão. Sente um pouquinho mais, né? No bolso. Mas cara, estou curtindo. Estamos quase no final da tatu, agora eu troquei de tatuadora, a Gi saiu, e entrou a Laís, a Laís que vai terminar a minha tatu. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, a Gi estava na brincadeira aqui, ele quer deixar eu tatuar ele, então você pode testemunha. A Laís falou brincando, posso? tatuar você? Eu falei, pode. Aí ela falou, ah, não, eu não quero. Eu falei, agora vai fazer, agora a Laís vai me tatuar. A Laís vai me tatuar. Liga a máquina. Primeira vez você pega uma maquininha de tatuar. Lógico. Então vai, manda bala. Onde você quer? Primeiro passa a vaselina, a onda da Gi. Aí ela tatuou. Bem pouquinho. Aí foi muito. Aí agora passa lá onde você quer. Agora pode fazer aqui. Isso. Tá. E aí? Aí manda bala. O que eu faço? Maquina em pé. Isso. Bem levinho. Segura a pele. Aí você... Aperta, afunda. Não afunda mais. Não. Pode afundar. Vai, afunda. afunda mais. afunda mais. afunda mais. Muito trouxa. Nossa, meu coração. Ele é besta, né? Imagina se eu assusto e faço assim? Ia combinar. É pra ser artista. Precisa. Agora sim, eu tenho dois braços tatuados. Esse aqui, praticamente o braço todo. Aqui, ó, tem uma brisa muito louca. Imagina aqui um plano espiritual, tipo Big Bang, aqui, né? Começando tudo, os cosmos, cria-se a vida. A vida vem pro plano da matéria aqui, onde é o tempo. Já que o nosso tempo aqui na Terra é finito, não é? A mesma coisa. Só que ele é cíclico. Então, o espírito, a energia, o cosmos, entra aqui pra esse plano, passa um tempo, muito aprendizado, e aí depois a matéria morre e volta-se no formato... Cósmico. Toda tatuagem do Renan tem uma história por trás. E aí, eu tô falando de forma resumida aqui. É uma brisa muito louca, é sim, mas tem muito significado. E aqui vem, aí tem essas linhas aqui, bem estilo artístico mesmo. Pra ficar bonito também, que a gente não é bobo. Ficou bonito, Laís. Obrigada por deixar eu contribuir com a sua arte. Com criação. Com criação. Eu que fiz. A nossa temporada por São Paulo foi maravilhosa, mas chegou a hora de voltar pra nossa casa, né? Wanderlust, que nos espera em João Pessoa. Então, tamo aqui no aeroporto, eu vou embarcar. Iniciamos os trabalhos de comida. O que você tá fazendo aí, Renan? Arroz. Ficou pronto. Agora eu vou esquentar a feijoada. Feijoada enlatada, que é uma jantinha prática e rápida nesses dias. A gente tá aqui com o nosso fogareiro protegido do vento. Ficou pronto. Obrigado.